O esporte já contratou o Toró, agora não vai mais nevar na ilha, vai chover forte. Bom, o esporte também está interessado em Pikachu, aliás tem o esporte, o Fortaleza, o Ceará e o Bahia. E olha, Everaldo, o esporte está tentando um empréstimo, porque o Corinthians só quer vender o atleta por 2 milhões e meio de reais. É muita grana nesse momento para o esporte. Só que tem uma notícia, o esporte está pagando sim dessa vez a dívida com o Sporting em Portugal. Vai poder escrever jogadores e não corre o risco de perder pontos na Série A desse campeonato de 2021. Mas olha, o esporte também está buscando outras contratações a pedido do técnico Jair Ventura. O esporte tem jogo decisivo nesta quarta-feira contra a Juazeirense no estádio Adalto Moraes. São muitas notícias da equipe rubro-negra. Olha, eu gostei da contratação do atacante Toró. O esporte traz o Toró até o final do ano por empréstimo. Um jogador de 21 anos. Não está sendo aproveitado pelo Hernan Crespo lá no São Paulo. Também não foi aproveitado pelo Fernando Diniz. E recebe a oportunidade agora no time de Série A para o esporte. Vai jogar o Campeonato Pernambucano. Possivelmente, se o esporte classificar Copa do Brasil e Copa do Nordeste. É um jogador de velocidade, é um jogador rápido, que pode ser um diferencial para o time do esporte justamente como jogador agudo. Então a contratação efetivamente já está definida. Só que o esporte não pode ainda registrar por conta do débito com a FIFA. Mas a informação da direção do futebol do esporte já é oficial. É que o esporte vai fazer o pagamento ainda essa semana em relação à questão do esporte de Portugal. Para poder se livrar dessa bronca com a FIFA. E aí vai poder fazer a inscrição. E olha, calma aí que o esporte não corre o risco, segundo os advogados, de perder pontos no Campeonato Brasileiro da Série A. Como foi com o Cruzeiro na Série B do ano passado. Então o esporte não corre esse risco. Mas é boa a contratação sim do Toró. Acho que o esporte acertou. É um jogador que quer espaço, é rápido, é veloz. Apareceu muito bem no time do São Paulo. E pode ser uma boa para a equipe rubro-negra. Olha, o esporte também está tentando o Pikachu. O que também, para mim, seria um jogador agudo. Um jogador realmente que pode fazer a diferença, principalmente como ponta ou como meia atacante. Para chegar junto ali do centroavante. É um jogador que tem característica de velocidade. Sabe fazer gol, sabe dar assistência. E é um atleta com 28 anos de idade. Quer dizer, começou lá no Paissandu. Mas apareceu mesmo no futebol do Vasco. Sem sombra de dúvida, foi um jogador muito importante. Então, é outro atleta que o esporte está tentando. Só que aí a bronca é o seguinte. Não só o esporte. Tem várias equipes que estão negociando com o empresário de jogador. Já que ele não está mais no Vasco. Ele foi dispensado pelo Vasco. Tem o Fortaleza, tem o Ceará, tem o Bahia, tem o esporte. É esperar para ver se a direção do futebol do esporte faz uma oferta dentro de uma condição. Para que o Pikachu possa aparecer vestindo a camisa do Esporte Clube do Recife. Excelsior Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Aí já imaginou, torcedor? O esporte tem neve, tem toró e vai ter raio. Vai ser uma onda, né? Se o Pikachu ficar acertado com o esporte para a temporada de 2021. Mas a expectativa é essa da direção do futebol do esporte. Em relação ao Everaldo, Everaldo é um jogador que apareceu no Fluminense, no Corinthians. Tem experiência, não está sendo aproveitado lá pelo Wagner Macini no Corinthians. E o esporte está querendo o jogador. É um jogador pernambucano, inclusive. Everaldo é um jogador agudo. Quer dizer, se o esporte já vai ter o toró por um lado, o Everaldo poderia ser outro jogador com característica de velocidade também. Mais agudo, fazendo o facão ali. É um jogador que municia atacante. Então, pode ser uma boa. Problema é que a Folha de Pernambuco traz a matéria que a direção do futebol do esporte disse que o Corinthians só quer vender o atleta por 2 milhões e meio. O esporte está tentando reverter para conseguir um empréstimo até o final do ano, até o final da temporada. Mas não está sendo fácil, porque o Corinthians quer dinheiro também e já estipulou o passe dele em 2 milhões. A negociação dos direitos econômicos em 2 milhões e meio. O esporte não tem esse dinheiro no momento. Porém, torcedor, a história é a seguinte. O esporte vai disputar uma Copa do Brasil agora e o esporte já recebe, só para participar, para entrar em campo no jogo contra a Joazerense, R$ 990 mil. Já chega na conta do Leão. Se o esporte ganha o jogo, ou empata o jogo, se o esporte passa de fase, o esporte já tem 1 milhão e 90. Quer dizer, já junta aí, já vai bem na fita. 2 milhões aí. E se o esporte passar de fase também, porque passando na Joazerense, e é bom respeitar a Joazerense, que ela vem forte também, passando na Joazerense, vai pegar o Castanhar ou Volta Redonda. Passando, já tem mais 1 milhão e 700 mil reais. É dizer, é grana para poder resolver problemas na Ilha do Retiro e contratar. Primeiro, tem que pagar a dívida do esporte. Essa semana, pessoal, informação oficial que vai resolver essa semana. Depois, as contratações pontuais que o esporte precisa. O esporte precisa de atacante liberada, que é o atacante de ponta. O esporte precisa de meio campo, principalmente jogador de criatividade. Hoje só tem o Thiago Neves, que está com Covid, não vai jogar contra a Joazerense na quarta-feira, lá no Adalto de Moraes. E precisa contratar também. Eu acho que hoje o esporte tem dois zagueiros de referência, que no caso é o Adrielson e o Rafael Thierry, e um Chico, que é um reserva no momento. Tem também o Pedrão, tem outros jogadores aí da base, que vão surgindo aos poucos. Mas para jogar uma Série A, torcedor, e para disputar uma Copa do Brasil, buscando subir, galgar posições lá em cima, o esporte tem que se reforçar. E olha, Jair Ventura sabe jogar a Copa do Brasil. Eu tenho que falar disso aqui. É um treinador que busca organizar um time reativo. Então, pode ser um diferencial, se iniciou, nesse momento do esporte na competição. Jogo que a gente vai ter uma atenção voltada na quarta-feira, para ver o esporte diante da Joazerense. Lembrando que a Joazerense perdeu no Campeonato Baiano, no domingo. O jogo foi em casa, no Adalto de Moraes, e perdeu para o Atlético na Bahia. Estava liderando a competição, caiu para a terceira colocação do time da Joazerense. Mas é um time forte, é um time que investiu, e é um time que vai fazer tudo para ganhar esse jogo, nos seus domínios, enfrentando a equipe do esporte. Que, no meu modo de ver, vai ser uma equipe reativa, vai marcar bastante, e vai sair em busca do resultado nos contra-ataques. O esporte está levando todo mundo, né? Inclusive, ninguém jogou na Copa do Nordeste do elenco principal, do elenco que estava sendo trabalhado pelo Jair Ventura. Tem também o período que os jogadores passaram parado, né? Que tem essa coisa de voltar e já enfrentar um jogo decisivo como esse. Mas é o sacrifício, o foco do esporte é esse, e está certíssimo em focar essa Copa do Brasil. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua pitua em casa. O Açaí é o atacadista oficial da Copa do Nordeste este ano. Na terra onde o sol brilha mais forte, o Sol do Açaí está patrocinando o maior campeonato regional de futebol do mundo. Para o Açaí é um orgulho estar ao lado dos nordestinos, oferecendo economia e variedade todos os dias. O Açaí atacadista é o lugar de preço baixo para abastecer sua casa e seu negócio com muita economia. Com o Açaí você sempre sai campeão. Venha torcer pelo seu time com a gente. Açaí, o atacadista oficial da Copa do Nordeste. Só lembrando ao torcedor e já adiantando aqui que depois desse jogo da Copa do Brasil, o esporte pega o clássico das multidões diante do Santa no estádio do Arruda pelo Campeonato Pernambucano. É jogo, meu amigo, no próximo domingo, hein? E aí é o seguinte, o esporte vai enfrentar a equipe da Juazeirense. Se passar, a gente acredita que sim, o esporte vai fazer de tudo para isso, não é fácil. Mas se passar, eu acho que o técnico Jair Ventura vai botar o time principal para jogar o Campeonato Pernambucano, um clássico das multidões. Porque o esporte hoje não está bem na competição. Quer dizer, perdeu em casa para a equipe do Salgueiro, vocês lembram, né? De virada. Começou ganhando de virada no campeonato, venceu o Veracruz e acabou perdendo em casa para o time do Salgueiro. Então, não dá moleza, porque o esporte saiu jogando o ano passado com o time base, perdendo aqui. Não, na hora a gente ganha e tal. E quando foi preciso ganhar, foi o jogo contra o Santa, acabou não ganhando. Ficou fora da fase decisiva do campeonato, teve que disputar o quadrangular no remachamento. Então, uma tensão, essa que eu penso é, esporte passando vai colocar um time principal contra o Santa. E se não passar também, porque vai ficar restrito a duas competições no começo do ano, que é o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste. Mas o torcedor do esporte quer sim que o time passe e o time tem condições de passar. É só jogar sério, é só encarar como se fosse uma decisão de Copa do Mundo e buscar o resultado diante da equipe da Joazerense. Não esquece o like aqui, o joinha, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixa a sua opinião que é muito importante para a gente. Valeu, galera! Fica na paz, que é com Deus! Grande abraço!